Marlê Marlê, né pai? É o CL no beat, é o crime É o pão falado do bairro Tá safadinha essa, hein? Ah, ah, ah CL Tote brota aqui, vem no estúdio Tem uma missão pra nós três, vamos pegar as minas com tudo Tamo afiado, ligeiro na missão Desencapa essa buceta, você não é normal não Abaixa tua calcinha pra nós ver teu bucetão Ainda sou novinha e já tenho Ainda sou novinha e já tenho Olha, eu sei que tu quer E eu vou te dar Ainda sou novinha e já tenho Olha, eu sei que tu quer E eu vou te dar Caralho, pia, que lá pra mim você Vou jogar meu bucetão, bucetão Vou jogar meu bucetão Na pica do bandido Vou jogar meu bucetão Na glock do bandido Vou sentando no novinho Eu gosto disso Vou quicando no novinho Eu gosto disso Olha, eu sei que tu quer E eu vou te dar Ninguém tá aguentando com ele não Sem ele no beat Safado Eu sou novinha e já tenho Ainda sou novinha e já tenho Ainda sou novinha e já tenho Ainda sou novinha e já tenho C.L. Tote brota aqui vem no estúdio Tem uma missão pra nós três Vamos pegar as mina com tudo Tão mafiado Ligeiro na missão Desencapa essa buceta Você não é normal não Abaixa tua calcinha pra nós ver teu bucetão Ainda sou novinha e já tenho Ainda sou novinha e já tenho Olha, eu sei que tu quer E eu vou te dar Ainda sou novinha e já tenho Caralho, Pia, que lá pra mim você Bucetão, bucetão Vou jogar, vou jogar, vou jogar meu bucetão Na pica do bandido Vou jogar meu bucetão Na glock do bandido Vou sentando no novinho Eu gosto disso, vou quicando no novinho Eu gosto disso Olha, eu sei que tu quer E eu vou te dar Ninguém tá aguentando com ele não Sem ele no beat Safado Tô neto Tô neto Tô neto Tô neto Tô neto Tô neto